E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre saúde da mulher e sempre temos muitas dúvidas sobre esse assunto, não é mesmo? Falaremos sobre TPM, menopausa, reposição hormonal e muito mais. E a nossa convidada será a médica ginecologista Elisângela Marini. Não é isso, doutora? É isso. Esperamos vocês aqui para uma conversa bem agradável, meu bebê. Que a vida seja mais leve. Isso mesmo. Nós te esperamos. Até sábado. Até sábado.